Alô galerinha, uma dica agora para a equipe de defesa aí. A estratégia da equipe de defesa é você colocar um herói de tanque, no caso o meu Itaú Quiriu, um herói azul. E atrás dele você coloca uma cor contrária, ou seja, no caso, é o Z. Por quê? Porque a pessoa que vier me atacar vai colocar aí heróis verde para destruir o tanque. Então, no caso do tanque, o Quiriu, ele vai conseguir destruir fácil. Mas você colocando esses dois verdes atrás do Quiriu aí, com heróis verdes não vai conseguir destruí-lo fácil. Então, essa é uma estratégia boa para você montar aí a sua equipe de defesa. Então, você coloca a cor na frente, um tanque bom na frente e duas cores contrárias atrás. Aí vai dificultar muito aí a vida dos adversários aí, galera. Valeu!